O Gabriel, Júlio. O Gabriel tá sozinho, Júlio. Oi, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô aqui agora porque eu preciso muito avisar o pessoal. Eu acho que o estranho encontrou a gente. A Rafa contou qual era o nosso endereço e eu acabei de escutar um barulho muito, muito estranho aqui fora e eu preciso avisar o pessoal. Gente, 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 eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês. Eu tô muito preocupada. Que sorteio? Vocês sabem que a gente veio pra cá pra tentar ficar mais tranquilo e ir a salvo porque a nossa casa, que era a casa abandonada, tinha uma pessoa muito estranha lá, né? Tem que ver isso aí, né? Meio zoado. E daí na viagem uma pessoa parecia que seguia a gente, mas tudo bem, não sei se era, enfim. Não, não pode. Um estranho. Mas eles estavam no endereço não, Jéssica, esquece. É, mas o problema é que a Rafa me entregou a mala que uma pessoa toda de preto entregou pra ela no aeroporto. Tá, mas o que que tem a ver com isso? Ela falou o nosso endereço pra ele. Tá, mas o que que tem? Tá, mas o que que tem? Barulho aonde? Barulho aonde? Barulho aonde? É lá fora, Júlio. A porta não aberta. Pera aí, pera aí. Eu vou ficar todo mundo junto, todo mundo junto. Vem, vem, vem. Eu vi um barulho lá na parte da área gourmet, gente. Eu vi um barulho. Você viu o quê? Meu Deus, meu Deus. Tem alguém ali. Fecha o peixe, eu peixe. Não dá tempo, não dá tempo. Foge, foge, foge. Corre, não mires atrás. Gente, mas eu quero ajudar. Deixa, tá entrando, tá entrando. Tá entrando. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tá ficando pra trás, vai. Pera aí. Seleza, seleza. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo. A chave, deixa eu te... Tá vindo, tá vindo, tá vindo. A chave tá vindo. A janela, a janela, a janela, a janela. Tá mexendo, tá mexendo Tá fechado E agora, gente? Olha lá A janela, a janela Será que a gente também está puxando a janela? Não, será que não vem com o saído? Ai, tá aqui ele, hein, não Gente, não tem como abrir a janela Não tem fechadura Essa casa é uma emboscada, sabia? Será que ele já foi embora? Eu acho que essa casa aqui, ele já conhecia Porque não tem como sair pela janela A gente está preso aqui Peraí, peraí Eu perdi a janela, eu perdi a janela Eu perdi a janela Eu sei, não posso ir, me vai infartar Pra onde? Pra onde? Pra onde? Onde é que eu tô? Corra, corre Fecha, fecha, fecha Vem, 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 tô tomando na porta Vem, vem, vem Vem, vem, vem Não tem chave, não tem chave Não tem chave, não tem chave Que desempenho Faboloso Eu acho que ele foi embora A gente vai embora Pera, vou espiar, vou espiar Não Olha aqui Ah, forçando Segurei, segurei Segurei lá fora As vezes ele saiu, as vezes ele saiu, ele desistiu Segura, segurei Segura a porta Tá Segurando, segurando Segurando Dá pra espiar, tem um trigo aqui Tá muito escuro lá fora Ele não tá mais aqui Olha, gente Eu preciso muito falar com vocês Não seja séria Eu preciso muito pedir desculpa Porque na verdade ele veio atrás da gente E vocês estão aqui Agora ele vai ficar atrás de vocês também Sai fora Então, gente, daí eu não sei o que a gente O que que fazer O Gabriel, Júlio O Gabriel O Gabriel tá sozinho, Júlio Tá, vamos sair então Mas espera aí Não, a gente não tá mais chegando Não, a gente não tá mais chegando Isa, e seu pai e sua mãe chegarem? O pai adora A gente precisava avisar eles também Mas a gente não tem internet Eles estão no supermercado E já estão lá chegando Eles estão já chegando Ah, tem celular na cozinha? Tem Tem celular na cozinha Tem o meu aqui Tem internet Então, vou na cozinha, vou na cozinha Tá, mas pera aí Deixa eu pegar aqui, você vai na frente Então tá, então vou na frente Você vai na frente Ele vai na frente e a gente vai atrás Vai, 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 Júlio Vai, vai Ainda bem que tem você Vai, vai, vai Vai, gente, vem, 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 gente Vem, 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 vem Vem, vem, vem Corre, corre Corre, corre Corre O que? Ele tá aqui? Ele tá aqui Não, não Ele tá chegando Meu Deus Corre, Helena Vem, Laura Vem, Laura Não Não Volta Júlio, não Volta pra cá Vem pra cá Corre 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 Fecha a porta Fecha a porta Não Gente, cadê o Júlio? Ele vai pegar o Júlio Já era Mas, gente, e agora? O que eu faço, hein, Júlio? Eu vou ter uma solução Pra salvar o Júlio e o Gabriel Que tá lá em cima Meu Deus Meu Deus Ô, Marquinho Eu acho que é melhor você subir lá Pra tentar ver Se o Gabriel tá a salvo Porque o Júlio Eu já não sei mais de nada Ele tava atrás da gente Mas não 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 é uma ideia Marquinho, para de vir Marquinho Ele tá nervoso Ele começa a ver Aham Sei Mas qual é o problema? Não é? Não fale porque Ele tá segurando a porta aqui Se ele soltar a porta A gente não tem força Pra segurar a porta Mas eu não segura Como que a gente vai sair daqui? Eu acho que eu vou dar uma espiada Não, eu vou espiar só um pouquinho Vai, vai Vai, vai, vai Segura a porta E a gente espia assim Eu acho que não tem mais ninguém aqui Tá, tá Mas eu acho que não tem mais ninguém aqui Júlio Júlio, cadê você? Olha, toda a cozinha tá abrindo Fecha, fecha, fecha Meu Deus E o Júlio não responde nada Será que ele levou o Júlio? Será que ele levou o papai? Não sei Será que a gente não consegue sair por essa janela aqui? Não, não Alguém conseguiu ver Gente, ela tem uma tesoura lá em cima Tenta abrir aqui, tenta abrir Tenta abrir, tenta abrir, Laura Abre, puxa aí Deixa eu ver Meu Deus Meu Deus, mas é muito alto aqui E a tela Ah, é verdade Não, mas a tela dá pra desengatar Mas o problema É muito alto Não é muito Tem alguém batendo? Não E agora? A gente tem um dia que ele tinha pego o Júlio Na verdade, eu acho Que susto Toma, toma a janela Eu acho que tem alguém ali subindo na janela Tá mexendo a tela? Misericórdia Ele pegou a escada Tem uma escada Tem uma escada lá fora mesmo Não tem uma escada Você não trancou a janela lá? Tranca Vai trancar Vai trancar Vai trancar Vai trancar, Valentina Vai lá Não, não abre Não Não, não Não abre não Eu acho que... Abre, abre, abre Ele tá lá Ai, meu Deus Fecha, fecha Não, não Solta, solta Olha o Gabriel Ele tá rodando a casa Eu peguei o Gabriel Eu peguei o Gabriel E tranquei no carro Mas a gente veio embora Nós temos que ir embora aqui Agora? Mas ele tá aqui Como é que a gente vai sair? Ele tá dando a volta Então foi a beleza Ele veio aqui fora Agora é a mesma Sim, ele tá dando a volta Ele foi na janela Ele tá tentando entrar na janela Gente, então vamos abrir a janela E atrair ele pra janela Boa ideia Gente, eu vou abrir a janela Tá Cuidado, ó Cuidado Ali tem uma escada Tem uma escada Lá pra rua Mas devagar Que não escorrega ali, tá, Minhas? Foge, foge 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 Pega a mala Pega a mala Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mas eu falo de vocês Cuidado, cuidado Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Vai, vai, foge Não, deixa me amar Deixa a mala Deixa a mala, deixa a mala Vai, vai, bora Pessoal Eu não aguento mais Ele tá perseguindo a nossa família Eu não quero voltar pra casa Eu não quero mais Que ele sonhar nunca mais Vai, 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 vai Come on up Lequbefore E aí Vamos, vamos, vamos